Tá ali na foto Olha, olha, moedendo o outro Olha o carinho Pera da puta, cara, comendo um leão, velho Como acha que eu tenho uma dor? Eu não vi no leão Esse leão, ele é São Paulino, velho O leão tá bom, velho Quer dizer, ele é Ele… Ele tá ali no policia Ele tá ali no policia Pera, eu não vi Ele tá ali no policia Ative o que... Minha casa...